Olá, meu nome é Flávia, eu sou ex-aluna do IKISC, eu me formei há muito tempo no IKISC, fiz mestrado e doutorado com a professora Maria Olímpia e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre uma coisa muito gostosa, mas antes disso eu queria agradecer a Semana na Química, 23ª Semana na Química e em especial aos organizadores e idealizadores desse encontro virtual. Para conversar um pouco com vocês sobre a história do pão e sobre a química envolvida na produção do pão, eu vou fazer uma breve apresentação de alguns slides, são mais curiosidades, fatos históricos, de onde veio, como surgiu e para isso eu vou fazer, então, uma apresentação de uns slides para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, vamos lá? Então, o título desse nosso bate-papo é Da Farinha ao Pão e será que existe uma química envolvida nisso? Né? Aqui tá o meu e-mail, quem quiser conversar comigo depois, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de algo que, além de fazer parte da história da humanidade, um dos alimentos mais importantes da nossa dieta, ele é delicioso e quentinho com manteiga, né? Já sabe o que é? É o pão. Então, vamos falar da composição química, dos seus ingredientes, de algumas reações responsáveis por esse alimento tão saudável, né? Versátil e consumido no mundo inteiro, que é o pão. Uma receita típica de pão, ela leva farinha de trigo, água, fermento e sal, tá? A farinha de trigo, ela é principalmente constituída de amido, né? Cadeias de açúcares e proteínas, ou seja, cadeias de aminoácidos. Quando a gente começa a amassar o pão, o que do ponto de vista da química é só misturar farinha e água, é um passo mecânico, né? Necessário. Por quê? Porque quando a gente faz essa parte da sova, né? A gente mistura as proteínas, elas que se dispõem em camadas e que envolvem os grânulos de amido, elas começam a se dispor mais uniformemente, conferindo a massa, então, a consistência fofa característica, né? O sal, quando a gente adiciona na massa, ele não é apenas adicionado por uma questão de sabor. A presença dos íons cloreto e sódio é indispensável para a aproximação entre as cadeias de proteína, contribuindo, assim, para a formação de uma massa mais forte e menos pegajosa, né? Depois, a gente adiciona o fermento e o que acontece? A gente diz que vai levedar, ou seja, vai ficar por um período de repouso, onde as leveduras vão trabalhar, liberando o CO2, decompondo os açúcares, e aí a formação dessas bolhas de CO2, que ficam aprisionadas nas malhas glutênicas, né? As malhas de glúten, que faz com que a massa cresça e produza, então, a textura esburacada do pão. Então, nessa fase, uma série de reações químicas importantes envolvem oxidantes naturais da farinha, né? Através das quais as ligações entre as cadeias de proteína se quebram e refazem outro local repetidamente, repetidamente, permitindo, assim, que a massa tenha elasticidade, né? Sem perder a sua estrutura. Então, depois desse processo de fermentação, a massa está pronta para ir ao forno. Então, a gente vai moldar o pão, né? E vai levar ao forno. E esse aspecto dourado, acastanhado, que a casca fica, né? Que após o cozimento no forno, fica o pão todo douradinho, é também resultado de uma reação muito conhecida, né? Que se chama a reação de Maillard, em homenagem ao químico que descobriu que o calor do forno provoca a reação entre os aminoácidos e açúcares e dá, então, essa cor dourada aos alimentos, certo? E aí eu pergunto para vocês, quem disse que não tem química na cozinha? Vamos lá? Então, vamos lá falar agora sobre uma breve história do pão. Será que o pão sempre foi como a gente conhece hoje? Não. O pão é um dos alimentos mais antigos e populares do mundo e surgiu há aproximadamente 12 mil anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, hoje conhecido como Iraque. Porém, ele era muito diferente de como conhecemos hoje. Ele já era feito à base de farinha de trigo, que é um grão bastante cultivado na região, misturado com frutos do carvalho. E isso dava uma consistência seca, dura e amarga, como vocês podem ver aqui, aqui, esse era o pão, e para ser ingerido naquela época, ele era lavado com água e assado em pedras quentes ou cinzas de fogueira. E essa técnica de fermentação do trigo foi descoberta ao acaso pelos egípcios, assim como o uso de forno para assalpão. Isso já foi por volta de 7 mil antes de Cristo. E com esse aprimoramento, o pão passou a ter, então, o aspecto e a aparência que conhecemos hoje. Uma curiosidade bastante interessante é que os faraós utilizavam o pão como moeda de troca por serviços. Daí vem a palavra ganha-pão. Do Egito, o pão chegou, então, em Roma e na Europa, por volta de 250 anos antes de Cristo, como consequência das trocas comerciais da época. Então, não demorou muito a ser preparado em padarias na Roma Antiga, tornando-se também um dos seus principais alimentos. Todo mundo sabe que o Império Romano era bastante vasto naquela época. Então, a expansão do Império Romano fez com que o pão se tornasse mundialmente conhecido. Então, tudo que o Império Romano dominava, ele acabava levando também à cultura do pão. Mas com a queda do Império Romano, houve, então, uma recessão, né? E fez, então, com que as padarias se fechassem. E o pão passou a ser produzido de forma artesanal em casa. O modo como os imperadores romanos lidavam com a população, a fim de mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar seu apoio, levou à política, então, do pão e circo, né? Roma era uma cidade extremamente cosmopolita, rica, e o centro de acontecimentos políticos sociais e culturais, atraindo pessoas do mundo inteiro que vinham em busca de melhores oportunidades. E essa casta da população desfavorecida, que se aglomerava ao redor da cidade, sem condição de saneamento, moradia, com salários e empregos, era acalmada, né? Com os espetáculos nas arenas e também era distribuído o quê? Pão para a população. Daí vem a conhecida política do pão e circo. Qualquer semelhança é mera coincidência aqui no caso, né? Na Idade Média, os de melhor qualidade eram consumidos pelos senhores feudais, né? Então, nessa época que surgiu a figura de uma pessoa especializada em produzir o pão, ou seja, o padeiro. E passou a se organizar as corporações de ofício, controlando os processos de produção, e eles tinham uma certa regalia na corte, né? Na França, no século XII, o pão começou a ser mais difundido, certo? E aí a França começou a ser considerada uma referência mundial na fabricação do pão. Com a Revolução Industrial, a produção do pão ganhou forte impulso. Então, houve um aumento de terras destinadas a plantio de trigo, aprimoramento de técnicas de moagem de pão. E os moinhos, então, passaram do uso da tração animal e humana para o uso de vapor, certo? E a produção do pão era basicamente feita para alimentar a classe operária. A queda da produção do trigo levou à escassez do produto e aumento no preço do pão na França, que era um alimento cotidiano do povo francês. E esse foi um dos motivos da chamada Revolução Francesa. Desde a sua descoberta até hoje, o pão sempre esteve ligado à vida do homem, tanto como alimento, como símbolo econômico, político, religioso, artístico e cultural. Essa é a nossa homenagem ao pão de cada dia, certo? E como que o pão chegou no Brasil? No Brasil, os portugueses trouxeram o pão, né? Mas foi só no século XIX que ele se tornou popular com a chegada dos imigrantes italianos. Então, os primeiros pães feitos no Brasil, eles eram escuros, enquanto a França já tinha aprimorado essa técnica com o pão mais conhecido como a gente tem hoje, né? Que é com miolo branco e a casca dourada. O pão francês consumido diariamente pelos brasileiros hoje não tem muito a ver com os pães franceses, né? Essa denominação para a fabricação desse pão só se popularizou no século XX e difere do pão francês por possuir açúcar e gordura na sua massa. Os registros das primeiras padarias no Brasil são bem difusos. Há relatos de que a primeira padaria foi aberta no Rio de Janeiro. Porém, em São Vicente, em São Paulo, também há relatos de padarias muito antivas, o que faz bastante sentido também. No entanto, usa-se como registro a primeira padaria a Santa Tereza, localizada na Praça da Sé, em São Paulo, fundada em 1872. Então, aí a gente tem aqui, né? A primeira, a foto, o registro de foto dessa primeira padaria Santa Tereza, em São Paulo. Atualmente, o pão é o alimento mais popular do mundo, sendo produzido em quase todas as sociedades existentes na Terra. Entretanto, ele não foi feito sempre da mesma forma e nem teve sempre o mesmo aspecto. Ao longo do tempo, sua produção foi se alterando até chegar ao que nós temos hoje nas culturas mundiais. Certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de composição química do pão, o que a gente usa? Farinha de trigo, água, fermento, sal e açúcar. E essa mistura que tem essa forma, né? Da massa do pão, é que faz com que a gente consiga produzir uma variedade de pães distintas. Doces, salgados, recheados, enfim. Então, vamos falar um pouco sobre a composição química do pão. A farinha de trigo. A farinha, ela possui em sua composição duas proteínas mais importantes, que são a gliadina e a glutenina, que representam 80% das proteínas do trigo. Certo? E elas são da família das globulinas. A glutenina, ela é responsável, então, pela elasticidade da massa. E a gliadina, pela extensibilidade da massa. Então, elas são representadas uma por bolinhas, a gliadina, e a glutenina por fibras. Tá? E a mistura das duas é que vai gerar, então, o glúten. Certo? Esse vilão. Então, elas são insolúveis em água, mas quando elas são hidratadas, elas formam, então, o que a gente chama de malha glutínica. Certo? Então, quando a farinha é misturada com a água e submetida a uma força mecânica, que é a sova, que a gente faz, manual, né? Ou com máquinas. Essas proteínas e outras presentes no trigo formam uma rede conhecida como glúten. Então, aqui a gente tem o glúten. A gente tem a semente do glúten e dentro da semente a gente tem o núcleo, que é formado pelo endosperma, que corresponde a 83% da semente do cereal. Certo? Então, quando a gente tem as proteínas do glúten mais água hidratadas, a gente tem essa propriedade dela ser elástica e expansível. Tá? Então, vamos lá. As prolaminas, que são responsáveis pela expansibilidade, são as gliadinas, no caso do trigo, e a secalina, no caso do centeio, e as glúteninas, que são responsáveis pela elasticidade. Se vocês olharem, aqui a gente tem vários tipos de malhas de glúten, dependendo do grão que você usa pra fazer, pra trabalhar, então. Certo? Aqui é mais um slide a título de informação, pra mostrar pra vocês, então, o que eu já disse antes, né? Que as proteínas, quando são hidratadas, formam a malha de glúten, então. Tá? Aqui também é outro slide, que mostra, de outra forma, o que é o glúten, essa malha glutínica. Tá? Então, aqui é uma imagem também do fragmento da digestão do glúten. Então, vamos lá. A gente já viu que o glúten, ele é responsável pela elasticidade, certo? E pela expansibilidade da massa. Então, por que o pão cresce? Então, quando a massa, a gente coloca ela em repouso, certo? Depois da sova, as leveduras realizam uma reação química, denominada fermentação. E durante a fermentação, os carboidratos presentes na massa são convertidos em gás carbônico e etanol. Como o gás carbônico é um gás, ao ser produzido, ele escapa pro ambiente. E o pão, como ele apresenta uma rede de proteínas na massa, ou seja, a rede de glúten, consegue aprisionar parte desse gás carbônico na sua estrutura. E na tentativa, então, de se expandir, ou seja, de sair pro ambiente, o gás carbônico força o glúten esticando e dando a sensação de que essa massa tá crescendo. Então, se você já virou alguém preparar um, deixar uma massa de repouso, é mais ou menos isso que acontece. É, a gente tem uma massa, a gente deixa ela crescer até quase dobrar de tamanho, ou até dobrar de tamanho, a ponto de que quando a gente coloca o dedo, essa massa afunda. E você vê que ela tá bem fofinha. Então, a gente falou da fermentação, mas o que é? É o processo que ocorre a liberação de energia, sem a participação do oxigênio, que daí seria um processo anaeróbico, ocorrendo quebras de nutrientes, como a glicose, em moléculas menores, liberando energia. São processos feitos por algumas bactérias ou fungos, com a ajuda de enzimas. Então, tem um grupinho aqui das bactérias, bonitinhas, esperando só pra se alimentar, certo? E o aspecto que a gente tem é esse, de esponjoso. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre as leveduras e fermentação, né? E aí, a gente tem que falar um pouco de microbiologia. E como a descoberta do microscópio foi importante pra esse processo, tá? Então, a microbiologia, como a gente conhece nos dias atuais, só foi possível quando, em 1674, esse alemão aqui, muito louco, Anthony von Leuenhoek, criou o primeiro microscópio. Então, ele usou esse equipamento, que era bem rudimentar, e ele queria observar pequenos seres. Aí, ele pegou a amostra de solo, de rio, da saliva, das fezes, e o que ele enxergou, ele nomeou de animalcos. Então, suas descobertas, né? Quando ele conseguiu enxergar aquilo no microscópio, fez com que surgissem duas teorias. A teoria da biogênese, ou geração espontânea, que os animáculos se originavam da composição de plantas e tecidos de diversos animais. E a teoria da biogênese, defendida por cientistas como Luiz Pasteur, que através de dois experimentos, conseguiu demonstrar a impossibilidade da geração espontânea. Nesse mesmo ano, esse cientista alemão, escreveu diversas cartas para a sociedade real inglesa, descrevendo os seres que ele via através de seu pequeno microscópio. Foram essas cartas que deram início à microbiologia. Afinal, foram elas que permitiram que a sociedade tomasse conhecimento da existência de pequenos seres microscópicos. Então, vamos lá. Qual foi o experimento de Pasteur? Em seu primeiro experimento, ele pegou diversos frascos e encheu com caldo de carne, ferveu e depois deixou os frascos abertos para que esfriassem. Em poucos dias, ele observou que todos os frascos tinham sido contaminados. Os frascos abertos tinham sido contaminados com os micróbios, e os frascos fechados estavam livres de contaminação. Aí, ele chegou à conclusão de que os micróbios estavam presentes no ar e eram responsáveis por essa contaminação. E no segundo experimento que ele fez, ele colocou um meio de cultura em frascos com o pescoço em forma de S, que é esse aqui. E ele procedeu da mesma forma que havia realizado o experimento anterior, ou seja, ele aqueceu aquele caldo de carne, ferveu os frascos e deixou esfriar. Depois de meses esperando, ele não observou nenhuma forma de vida e concluiu que esse pescoço em forma de S impedia a contaminação microbial. E esses experimentos comprovaram, então, que os micróbios, eles não podem surgir de matéria não viva. E o que o Pasteur fez? Além desses experimentos, depois ele contribuiu muito para o avanço da microbiologia, pois ele começou a se destacar em diversos trabalhos e criava diversas teorias, como a teoria microbiana da fermentação. Aí o Pasteur explica por que acontecia a contaminação por álcool durante o processo de fermentação. Aí ele descobriu que a presença de diversos micróbios, e aí são as leveduras, certo? Que utilizavam o açúcar presente nas frutas e convertia em álcool na ausência de oxigênio. Já na presença do oxigênio, o que acontece? As leveduras causavam o azedamento das bebidas e transformavam o álcool em ácido acético, certo? Conhecido, então, como vinagre. Então, como forma de solucionar esse problema aqui, era um problema de, em teoria, contaminação para os comerciantes e produtores de vinho, Pasteur acresceu essas bebidas o tempo suficiente para matar os micróbios, que ocasionavam o problema de azedamento. E esse processo a gente conhece até hoje como pasteurização, muito usado no leite. Então, após o Pasteur descobrir o processo de fermentação e quem eram os responsáveis pela fermentação, quais eram os bichinhos responsáveis, as leveduras, ele também alertou a sociedade de que alguns desses micróbios presentes no ar poderiam ter relação com doenças que ocorriam em animais e em seres humanos, certo? E aí, ele denominou isso como teoria microbiana da doença. Bom, mas a gente também não vai falar hoje de doenças, porque essa já é outra história. Então, vamos voltar no pão, certo? Vamos colocar em prática agora a reação envolvida nos processos, as reações envolvidas nos processos de fermentação, certo? São duas, basicamente. A glicólise e a reação de redução do piruvato. O que acontece na glicólise? Uma molécula de glicose, que tem seis átomos de carbono, é quebrada em duas moléculas de piruvato, que possui três átomos de carbono cada. A glicólise ocorre no citoplasma de todas as células existentes no planeta. É um processo anaeróbico, ou seja, não precisa de oxigênio para acontecer. E ela acontece em uma sequência de dez etapas, que ocorrem em virtude da presença de algumas enzimas específicas, formando açúcares intermediários. O rendimento líquido em ATP é de duas moléculas por molécula de glicose. Pois, duas moléculas de ATP, elas são hidrolisadas inicialmente para que as primeiras etapas aconteçam. Mais quatro moléculas são produzidas no final. Então, essa é a reação que resume a todo o processo da glicose. Certo? Então, eu tenho dois ATP mais dois P, formando dois ATP. E o piruvato, ele pode se converter em etanol e gás carbônico, ou ser convertido em lactato, nos músculos. E quando esse processo anaeróbico resulta na formação do lactato, a gente tem a fermentação lática. Em condições em que não há a presença de oxigênio, ou seja, anaeróbicos, o piruvato e os elétrons do NAD permanecem no citosol. O piruvato pode, então, ser convertido em etanol e CO2, como é no caso das leveduras, ou ainda em lactato, como eu já disse, como no caso dos músculos. Certo? Essas reações regeneram o NAD, mas a partir do NADH, processo necessário para que a glicólise continue. Certo? Então, tanto na fermentação lática como na fermentação alcoólica, os dois elétrons de NAD são transferidos para o carbono central do piruvato. Entretanto, na fermentação alcoólica, esse processo é precedido pela liberação de CO2. E aí, o que a gente tem é a equação da fermentação alcoólica. Então, a glicose, mais dois ADPs, mais dois PIs, dando dois etanol, CO2, ATP e A. Para vocês terem uma ideia, é tão importante a descoberta de Pasteur na nossa vida, que hoje a indústria de alimentos usa muito a fermentação. Então, aqui nesse slide, a gente mostra algumas utilizações das fermentações. Então, de processos fermentativos conhecidos, a gente tem produção de bebidas alcoólicas, enzimas, vinagre, etanol, queijo, pão, processos orgânicos, solventes, vitaminas, antibióticos, polissacarídeos, aminoácidos, tratamentos biológicos de resíduos, leites fermentados e até proteínas inoculadas. Então, com o passar do tempo, o processo de fermentação foi controlado e começou a ser utilizado para a conserva de alimentos ao redor do mundo. Então, carnes e vegetais eram fermentados durante o fim do verão para que pudessem ser consumidos durante os anos de inverno. Assim surgem aquelas carnes alemãs que são bem fermentadas, o quinte coreano, o miso japonês e diversas formas de charcutaria, salames, presunto curado, carnes curadas, enfim, a kombucha, que recentemente tem tido um grande destaque na alimentação alternativa, ela é originária da fermentação de um grão, o iogurte, a própria coalhada, então são coisas que a gente usa muito na nossa alimentação. Então, aqui é um slide para mostrar para vocês que as leveduras, então, elas dão origem à produção de vinho, cerveja e pão, certo? As células musculares, que são as bactérias lácteas, fazem a fermentação láctica, certo? Na produção de iogurtes e queijos e as bactérias do vinagre, que formam o ácido acético, são usadas na fermentação acética, transformam o vinho em vinagre e também as bactérias butíricas, né? Tem a fermentação butírica que é responsável pela alteração da manteiga. Então, sem dúvida, a saccharomyces servicai é um tipo de fungo que é mais utilizado na nossa cultura. Com essa levedura, é possível fazer pães, cervejas, vinhos e atualmente também na produção de etanol como combustível. Na fabricação dos pães, em específico, essa levedura, também chamada de fermento biológico, transforma o amido da farinha em gás carbônico e álcool. E as bolhas de gás carbônico ficam incapazes de sair da massa, acumulando gás e deixando a massa mais fofa. Quando o pão é assado, esse gás carbônico e o álcool produzido na massa, eles evaporam. Então, aqui a gente tem, nessa primeira foto, o fermento, que pode ser seco, ou seja, ele é hidrolisado, e o fermento na forma de tablete. Os dois fermentos podem ser usados na fabricação do pão. E aqui a gente tem, então, uma foto da Saccharomyces cerevisiae. Na fermentação, a gente já viu que é produzido gás carbônico, que faz com que a massa cresça e contribui para a formação dos alvéolos no seu interior. e o álcool, que vai ser eliminado quando a massa for assada. E compostos orgânicos, que são responsáveis pelo sabor e aroma do pão. O fermento, então. O fermento, ele pode se apresentar de diversas formas, mas a função dele é provocar a fermentação dos açúcares, produzindo gás carbônico, que é responsável pela formação dos purinhos, né, internos da massa e crescimento da mesma. Isso nos mostra que a presença do açúcar é bastante importante. Que as leveduras ou até os levedos do fermento biológico se proliferam em condições apropriadas, como a temperatura por volta de 30 graus e a presença, e é presença de alimentos para elas, né. O alimento dos levedos na massa do pão é a glicose que está presente na farinha e no açúcar. Então, adicionar um pouquinho de açúcar na farinha é bastante interessante para a gente acelerar o processo de fermentação e crescimento do pão. Então, os tipos de fermento. A gente tem dois tipos, basicamente. A gente tem os fermentos químicos, que são os fermentos usados na produção de bolo, né. E a gente tem os fermentos biológicos, que podem ser frescos ou secos e o natural, que é na forma do tabletinho. A água tem que ser de boa qualidade, né. E ela tem a função de hidratar a massa, permitindo, então, a formação de uma boa rede glutínica. A temperatura da água, ela não pode ser nem muito quente nem muito fria. Na verdade, se ela for fria, o processo de fermentação vai ser mais lento. Se ela for muito quente, ela vai matar as leveduras. Então, tem que ser numa temperatura ideal, entre 20 e 25 graus. O sal, a gente já comentou que, além de ser um realçador de sabor, quando ele está em contato com a água, ele sofre dissociação, aproximando as cadeias proteicas, ajudando a tornar a massa menos pegajosa, deixando a malha glutínica mais forte. E o açúcar, ele serve de alimento para as leveduras, ajuda na coloração do pão, que a gente falou sobre a reação de Maillard, e também a reação de caramelização da massa. A sua concentração, óbvio, tanto a do sal quanto do açúcar, ela é variável dependendo do pão que a gente quer obter. Outros ingredientes que a gente pode usar na massa são ovos, ele facilita a agregação da massa porque ele é emulsificante, o leite, retarda a fermentação mas melhora a coloração e consistência de algumas massas e as gorduras também ajudam na maciez e podem ser de origem vegetal como as margarinas e óleos ou animal como banhas e manteiga. Outra reação importante aqui mas que eu vou só falar é a reação então de Maillard que é a reação entre um aminoácido ou proteína e um carboidrato redutor obtendo-se de produtos que dão sabor ou dor e cor aos alimentos. O aspecto dourado após assado é o resultado dessa reação que foi descrita em 1912 pelo químico Luiz Camille Maillard que estava tentando reproduzir a síntese de proteína. Então a reação de Maillard ocorre entre os aminoácidos ou proteínas e açúcares. Quando o alimento é aquecido o grupo carbonila C dupla O do carboidrato interage com o grupo amino NH2 do aminoácido ou proteína e após várias etapas produzem-se então as melanoidinas que dão a cor e o aspecto característico dos alimentos cozidos ou assados. Então aqui a gente tem para quem gosta do pão menos torrado até o pão mais torrado exemplo então da reação de Maillard como eu disse são é a reação de aminoácidos mais açúcar mais o calor certo que é diferente da reação de caramelização que é só o açúcar mais calor e o que acontece então dentro do forno a água evapora e a água evapora do interior da massa para o exterior certo a ação do calor faz com que essas leveduras utilizadas para fermentação morram elas são sensíveis à temperatura e com isso o processo é interrompido neste momento as substâncias aromáticas evaporam e faz com que todo o ambiente seja invadido pelo cheiro de pão quente as partículas de gases que estão presentes no interior da massa ficam agitadas e faz com que elas ocupem mais espaço e aumentem o volume então a consequência é um miolo aerado e aumento do tamanho do pão como um todo por fora a cor da casca vem da caramelização dos açúcares presentes na massa e a crocância está relacionada à diferença de temperatura entre o centro e as extremidades do pão isso porque por estar em contato direto com o calor do forno a casca fica mais quente do que o miolo o que deixa crocante e com aspecto diferenciado agora a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre algumas curiosidades certo no Egito o pão servia também para pagar os salários ou seja um dia de trabalho valia três dias de três pães e dois vasos grandes de cerveja na Europa passou a ser costume as mães darem para as filhas que se casavam pouco de sua massa de pão por achar que assim elas fariam um pão gostoso tão gostoso quanto delas ao longo da história a posição social de uma pessoa podia ser discernida pela cor do pão que era com que ela consumia pão escuro era para a baixa posição social e o pão branco para a alta posição social é porque o processo de refino da farinha branca era muito caro atualmente ocorre o contrário os pães escuros são caros e por vezes mais apreciados por causa do seu valor nutritivo as vésperas da revolução francesa Maria Antonieta foi informada de que o povo passava fome eles não tem pão alteza ao que ela respondeu se não tem pão que comam brioches não se sabe se o diálogo realmente aconteceu mas a frase de fato ficou famosa já a rainha teve sua cabeça cortada na guilhotina para os cristãos o pão representa o corpo de Cristo na oração Pai Nosso é pedido a Deus o pão nosso de cada dia nos dai hoje para os judeus o fermento simboliza a corrupção por isso eles só ofereciam a Deus pães de ásimo sem fermento hoje esse pão ainda é consumido por eles na Páscoa na época em que não se pode consumir nenhum alimento fermentado a farinha de trigo ela veio para o Brasil com os navios portugueses no século 16 o pão australiano ele é admirado pelos brasileiros ele não veio da Austrália o brioche e a baguete são os mais consumidos na França e não o pão francês o país que mais consome pão no mundo é a Rússia aproximadamente 120 quilos de pão por pessoa por ano o brasileiro consome em média 34 quilos de pão por pessoa ao ano e na Europa é a França o país que mais consome pão aproximadamente 160 quilos de pão por pessoa por ano o que os pães mais conhecidos do brasileiro o pão francês que ele tem vários nomes dependendo da região em que a gente está no Brasil como já foi dito ele não é igual ao pão consumido na França a baguete é o preferido dos franceses seu nome significa bastão e sua origem ao contrário do que se pode pensar foi na Áustra o croissant que é de origem francesa é muito calórico ele é feito basicamente a base de farinha e manteiga formando uma massa extremamente folheada o pão sírio de origem árabe esse pão também é conhecido como pão pita tem formato arredondado e fino e possui bem menos gordura que o pão francês original o pão italiano ele pode ter vários formatos ele inclusive lembrando uma baguete ele é um pão de casca bem dura porque ele é feito basicamente de fermentação natural o levent certo o pão australiano tem um sabor bastante adocicado e ele é rico em fibras e vitaminas sua cor escura vem por causa da adição de cacau e seu sabor doce por causa da presença do mel aqui eu tenho um pouco de referências bibliográficas e agora nós vamos partir para a parte prática gostosa que eu vou ensinar vocês a fazer um pão bastante fácil um pão vegano então aguardem um minutinho só eu quero agradecer já a organização da Centec e de todos os organizadores então bora botar a mão na massa Olá pessoal depois a gente fala tanto sobre essa gostosura vamos botar a mão na massa literalmente então vamos lá o que a gente vai precisar 300 ml de água para a gente começar água morna uma colher de café de sal aí a quantidade de sal vocês é que sabem também eu gosto de fazer um pão mais neutro para depois a gente conseguir usar tanto com coisas salgadas como com coisas doces duas colheres de sopa de açúcar um pacotinho eu gosto de usar o fermento biofilizado que é próprio para pão um pacotinho de 10 gramas e eu separo 400 gramas de farinha de trigo às vezes a gente usa mais às vezes a gente usa um pouco menos tá bom nós vamos usar também duas colheres de azeite tá duas colheres de meia por aí então vamos lá como a gente começa a gente coloca o fermento o açúcar dentro da tijana aí a gente vai colocar um pouco de água para hidratar esse fermento certo um pouco de farinha também começa a misturar essa misturinha aqui eu gosto de fazer aqui e depois jogar na bancada tem gente que joga a farinha direta na bancada e já vai mexendo mas eu gosto de começar sempre num bolo tá aí eu ponho o resto da água vou colocando a farinha aos poucos agora nós vamos colocar o nosso azeite você pode usar óleo também de cozinha tá e as mulheres que continuam mexendo ainda não fiz o sal tá pessoal agora eu vou colocar mais um pouco de farinha e aí eu vou adicionar o sal eu vou abaixar um pouco a câmera para vocês verem como é que está ficando a nossa massa tá vendo dura de mexer com a colher dura 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 então agora é hora de botar literalmente a mão na massa então eu ponho mais um pouco de farinha e agora vou jogar o sal aqui na massa e agora é hora de botar na massa então um pouco de farinha com mais um pouco de farinha na mão e agora nós vamos sovar a sova ela é importante a gente viu aí na explicação porque ela favorece a o glúten o desenvolvimento do glúten lembram disso quando você vê tá vendo ela ainda está grudando na minha mão mas eu já posso jogar na bancada então o que eu vou fazer jogar um pouco de farinha na bancada para a gente colocar a massa agora é só ir trabalhando essa massa soltando da mão e esse pão gente não vai leite vocês viram é água farinha sal e fermento o açúcar eu gosto de pôr porque eu gosto do pão levemente adocicado e também porque a levedura gosta bastante de açúcar né então fica mais fácil depois do pão crescer favorece ainda está pegando um pouquinho então aqueles 400 gramas de farinha é mais ou menos isso mesmo quase no finzinho aqui a quantidade de farinha que eu que eu pesei tá é bom ter uma balança também para a gente para a gente não se perder nas quantidades como a gente aqui eu faço muito pão eu não compro de envelopinho de 10 gramas então eu compro um pacotão grande de fermento e aí eu preciso ficar pesando com o tempo a gente também sabe a quantidade de ouro né e eu espero que vocês fiquem craques no pão depois disso dessa aula prática aqui ó ó ó que linda aqui tá né então ela tá elástica tá bem uniforme tá a sopa tem que ser feita até você perceber primeiro que ela não tá cruzando na mão e segundo que ela tem que tá bem uniforme tá agora se você quiser acrescentar grãos essa é a hora tá na hora de sovar você vai acrescentando os grãos nessa massa você pode usar farinha integral também nessa receita dá super certo tá mas esse é o pão mais simplesinho só pra vocês aprenderem a fazer depois vai dar imaginação de cara ou não é um mundo muito vasto esse do pão de muitas possibilidades né gente então tá olha só que massa mais bonita conseguem ver olha que linda então agora essa bolinha vocês fazem uma bolinha e essa bolinha vai voltar pro bolo e vai descansar tá por mais ou menos uma hora então daqui a pouco eu vejo vocês olha os pães como estão eu peguei aquela mata que cresceu por uma hora e abrir no rolo consegui fazer dois pães pra não ficar um pão muito grande daí eu consigo colocar nessa forma de bolo inglês tá eu não vou colocar mais nada nele eu não vou passar gema de ovo nada pra deixar ele colorido tá ele vai assar ele tá crescendo de novo ele vai assado aqui uma meia hora e aí eu vou mostrar pra vocês como ele vai ficar quando que a gente sabe que o pão tá bom ele já tá assado quando ele fica amarelinho por fora amarronizado né e isso é devido a reação de Mayard lembram que a gente conversou sobre isso no na aula teórica na teoria das reações que ocorrem no na produção do pão então quando você olhar no seu forno que o pão já tá bem marronzinho ele tá pronto tá e aquele cheiro que só a gente sabe né que a casa tá bom então assim que eu terminar de assar o pão eu venho mostrar pra vocês como ele como ele ficou tá bom até já então os pães saíram no forno já esfriaram ó o tamanho do pãozão que saiu né dois pães bem rústicos caseiros vê se dá pra escutar o crepe olha que coisa mais linda por dentro você vê as bolinhas né que foram formadas pela liberação do CO2 olha só e agora gente desculpa vou passar uma mantequinha e vou comer com gosto eu espero que vocês tenham aprendido a fazer um pão com essa aula prática e que vocês se divirtam é muito gostoso fazer pão uma coisa muito gratificante tá bom um beijo pra vocês e foi maravilhoso participar dessa semana da química agradeço a comissão organizadora especialmente a Mária Olímpia professora Arthur a Karina e o pessoal da TI tá bom um beijo grande pra todos até a próxima oportunidade ivers fennec a pãe a e pãe pãe a pãe cãe cãe se pode her pãe pãe cãe se